E aí pessoal ligado no canal, bom, hoje vou trazer mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês a como colocar câmera lenta numa parte específica do seu vídeo, não é exatamente uma câmera lenta, mas já quebra muito galho das pessoas aí, ok? Então mais uma vez eu tô aqui com o meu Adobe Premiere Pro CC 2017, mas eu acredito que isso irá funcionar com as versões anteriores do programa, ok? Bom, vocês primeiramente vão fazer edição de vocês aí, ok? Vão escolher o vídeo, vão editar como de costume e vão escolher a parte onde vocês queiram fazer a câmera lenta e vão cortá-la, ok? Se você não sabe cortar, basta pressionar contra o K ou senão vem aqui nessa gilete aqui, ok? que é a ferramenta de fatiar. Bom, vocês aí vão cortar a parte de vocês, o vídeo de vocês e vão fazer o seguinte, no meu caso, a câmera lenta que eu quero colocar é essa daqui, eu vou deixar reproduzir aqui pra vocês verem como é que ela está. Bom, eu não vou deixar reproduzir tudo pra já acabar, mas é exatamente esta parte aqui. Aqui como vocês podem ver, eu já cortei ela, né? Tá aqui dividido. E vamos fazer a primeira coisa aqui. Só deixa eu aumentar aqui minha timeline, pra mim ver exatamente, arrastar pra cá pra não ter nenhum problema de um vídeo ficar sobreposto em cima do outro. Então, vamos fazer o quê? Na parte selecionada, cortada, vocês vão clicar em cima, que é pra selecionar, ok? No meu caso, essa aqui, que eu quero o início do meu vídeo, que eu quero deixar em câmera lenta. E vamos fazer o seguinte, clica em cima, botão direito, velocidade barra duração, e aqui em velocidade, vocês vão fazer o seguinte, vamos colocar em 50. Então, vamos fazer o seguinte, 50% e vamos aqui em manter densidade do áudio. Clicamos em ok. Então, aqui está o nosso vídeo, a primeira parte do vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui em reproduzir. O Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto, e com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, estou aí firme, para o meu berrante tocar. Ah, mata a onça mesmo. Mata, aqui tem coragem. Bom, não vou deixar reproduzir todo, não sei se vocês conseguiram escutar, ok? O meu, no caso aqui é o notebook, e é muito baixo. Mas, no final do vídeo, vou deixar mostrar pra vocês aí, como que ficou o final. Bom, e como vocês podem ver, a voz, ela ficou meio que, vamos dizer assim que robótica, né? Mas, isso aqui é normal. Então, aqui fizemos já câmera lenta. E, no caso, se eu quero acelerar o vídeo, eu faço o que? A mesma coisa. Eu vou aqui, ó. Quer ver? Vou deixar aqui. Botão direito. Aqui, botão direito. Velocidade de duração. Em vez de 50, o normal dele é 100. Em vez de 100, eu vou fazer o que? Eu vou colocar 200. 200 é a mesma coisa que 50. Se colocar acima de 200, ela vai ficar meio desincronizado, ok? Então, o recomendado mesmo é 200. Aí, aqui assim, colocamos manter a densidade de áudio. Clicamos em OK. Vira. Agora, deixa eu só diminuir minha timeline aqui. Aumentar no caso. E, vamos fazer o seguinte agora. Reproduzir aqui. Sérgio é um berranteiro mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. Me confia no Pai Eterno sempre aqui, senão vou estar tão firme para o meu berrante tocar. Mata onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. E fechou. Deu 3 segundos de vídeo na velocidade máxima, ok? Mas, o principal desse vídeo era mostrar para vocês como que faz a parte do câmera lenta. Então, se você... Vou relembrar vocês aqui. É botão direito em cima da exata parte que vocês querem. Não se esqueçam de cortar, ok? Nós vemos aqui em velocidade e duração. E colocamos 50%. Não menos do que isso, senão vai ficar ruim o vídeo. E velocidade 50% e manter a densidade de áudio. E clicamos em OK. E aí, ele vai dar um efeito bem bacana do áudio. Bom, esse foi o resultado final do vídeo. Se vocês gostaram desse tutorial, aprenderam algo novo, claro. Eu tento passar o simples que eu sei, né? Vou ensinar o simples que eu sei. As peças básicas. E se vocês conseguiram, gostaram. Não deixem de se inscrever no canal. Dá aquele like. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Beleza. E... E aí, eu vou ficando por aqui.